Mas eu quero te dar a oportunidade aqui, Cris, de rebater a essência do argumento, então, do Deltan. Ele alega que você não teria experiência em gestão, como se você não pudesse, por exemplo, montar uma equipe técnica. Como é que você rebateria esse argumento dele? É isso. A gente vai começar falando justamente das eleições municipais em uma outra capital importante, Fortaleza. Tivemos aqui uma notícia que chegou agora há pouco, aqui da nossa produção, envolvendo a campanha do André Fernandes, que foi alvo de uma fake news, de uma notícia falsa, por parte da campanha do adversário, o Evandro Leitão, do PT. O André Fernandes fez uma série de denúncias sobre seu oponente, Evandro Leitão, acusando o candidato petista de usar inteligência artificial para criar um áudio falso, simulando a voz dele, André Fernandes, pedindo compra de votos, comprando votos. O candidato do PL também denuncia o uso indevido de um programa social para distribuir refeições, junto com o material de campanha e o uso de recursos de prefeituras do interior para fazer campanha na capital. Ele cita especificamente o uso da inteligência artificial e diz que denunciou, antes de ontem, nas redes sociais, o uso de inteligência artificial conhecido como deepfake. Ele apresenta evidências ligando essas ações a membros do partido oponente, do PT, e ao grupo oficial de campanha do adversário. Aí a denúncia do André Fernandes e Rodrigo Constantino, algo que foi muito falado antes das eleições, que a inteligência artificial poderia ser usada de forma maléfica no período eleitoral. A gente está vendo aí um integrante do PT, partido que mais defendeu esse tipo de tese, sendo beneficiado por essa ferramenta, não é, Constantino? Pois é, e curiosamente nós chegamos a falar disso hoje no almoço. É uma coisa que assusta mesmo, quando você vê esse nível de avanço da inteligência artificial. O que não quer dizer que a resposta seja a regulamentação por meio de um TSE da vida. Até porque, Brown, é o que você disse, na cabeça do Barroso, do Alexandre de Moraes e demais ministros do Supremo, só a direita bolsonarista faria uso de algo assim, afinal de contas é só a direita mente. Só a direita está incluída em inquéritos de fake news e desinformação. Nem o Janones entrou num inquérito desses. Então é óbvio que existe um duplo padrão, que na verdade não vai perseguir, de forma minimamente isenta, imparcial, os mentirosos ou aqueles que usam a inteligência artificial para distorcer e enganar. Agora, o jogo nas eleições, principalmente de segundo turno, que fica o mana-mana ali, o tete-a-tete, é um jogo sujo. E é impressionante como a esquerda realmente topa tudo pelo poder. Eu via esses dias no Roda Morta o Geraldo Alckmin falando e ele foi perguntado, até uma boa pergunta, coisa rara naquele programa, foi perguntado se ele tinha mudado e por que ele tinha mudado em relação às acusações pesadas que ele fez ao Lula. Por exemplo, ladrão quer voltar à cena do crime, quem lembra disso? Sabe o que o Alckmin respondeu? Ah, isso é coisa de campanha, canelada, é assim mesmo. Poxa, não é assim mesmo, você não chama de ladrão alguém honesto só porque é uma campanha? Você faz isso quando você é um esquerdista, ou você diz que é o calor da campanha quando você está constrangido de ter voltado à cena do crime junto com o ladrão. Então, não deveria valer tudo numa eleição, a gente deveria ter um filtro ético mínimo para que as melhores ideias vencessem, que houvesse um debate construtivo, a gente sabe que na prática não é assim, tem um livro, o mito do eleitor racional do Brian Capel que fala do fator emocional nessas disputas, mas enfim, que o PT joga pesado, joga e pode perguntar a Marina Silva, que também voltou à cena do crime junto com o ladrão. Esse caso da disputa em Fortaleza e essa fake news contra o André Fernandes. Coronel, como analisa? Gravíssimo, gravíssimo o caso, porque foi uma montagem insinuando que ele faria compra de votos, que ele colocaria dinheiro na mão de pastores, então veja também o viés do preconceito em relação aos grupos que apoiam os conservadores e fez insinuações de que ele estaria na reta final imitando a sua voz, imitando o sotaque nordestino e foi algo assim muito baixo. Mas o pior é que quem divulgou essas imagens foi justamente um grupo de WhatsApp do qual o administrador desse grupo é o seu adversário de campanha. Então é um assunto muito grave, ele inclusive nas acusações que ele veio a público agora, ele ressaltou o fato também para a justiça eleitoral de que várias prefeituras do PT no interior e dessa esquerda que se perpetua ali no poder do Ceará já há décadas, eu faço até a ressalva a que o Ciro Gomes colocou aí recentemente fazendo meia-culpa, dizendo que ele se considera corresponsável pelo crescimento e pela instalação desse pensamento de esquerda ali no Ceará, mas é gravíssimo porque o André, ele diz que essas prefeituras estão utilizando dinheiro do pagador de impostos, desviando o dinheiro que deveria estar sendo utilizado nas prefeituras para colocar na campanha da capital em Fortaleza. Então vejam, prefeitos, prefeituras que estão colocando gasolina, viaturas e outros meios para o desespero que o PT se encontra. Eu creio, posso estar enganado, você pode me ajudar talvez, Vitor, é a única capital que sobrou que o PT pode ainda conseguir conquistar. Veja que o PT no governo federal não conseguiu conquistar nenhuma capital, inclusive eu falava do Piauí, achando que em Teresina eles teriam chance nem lá mesmo. Então é um desespero muito grande. Tem Porto Alegre e tem Cuiabá, viu, Coronel? Tem Porto Alegre e Cuiabá ou Campo Grande, tem uma no Centro-Oeste também, mas Porto Alegre com a Maria do Rosário que deve perder e em Mato Grosso também, em Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul também. É, eu creio porque essas outras não há grande chance, né? A Maria do Rosário, pelo amor de Deus, eu creio que lá em Porto Alegre eles não vão cometer essa insensatez. Agora, Fortaleza, a disputa está muito ali, cabeça a cabeça. Não está fácil a disputa e toda a máquina, todo o sistema contra o André. Nós vimos isso se reproduzindo em vários estados, vamos estar com a crise daqui a pouquinho aqui, mais ou menos uma experiência parecida ela está enfrentando em relação à máquina, mas não somente à máquina da esquerda lá em Curitiba. Mas, no caso de Fortaleza, é uma baixaria que, como o Rodrigo falou, se imputaria a uma estratégia da direita, quando, na verdade, o que a gente sabe é que o uso, a instrumentalização da mentira é algo muito mais característico desses grupos ligados a essas milícias, essas sim verdadeiras milícias digitais. Cris, para começar, queria começar falando sobre as pesquisas eleitorais, porque até na preparação para fazer a entrevista com você, eu fui atrás dos últimos números, vi o que as pesquisas estão mostrando, e a corrida em Curitiba tem um fato que é digno de nota, que é o fato de que a candidatura do Eduardo Pimentel está acionando a justiça para derrubar a publicação de pesquisas. Várias pesquisas, vários levantamentos foram impugnados. No primeiro turno, aliás, você não aparecia como favorita em praticamente nenhuma dessas pesquisas, chegou surpreendendo a todos os institutos ao segundo turno, e agora a campanha do Eduardo Pimentel tem derrubado pesquisas na justiça, impedido a divulgação de números? É isso? Queria que você falasse para a gente. É, surpreendeu quem não queria olhar para a realidade, né? Vamos lá, começou, começaram a fazer pesquisas lá por março, um pouco tempo, poucas semanas depois que eu anunciei minha pré-candidatura, já tinha vários outros pré-candidatos anunciados, e desde março até meados de agosto, os institutos de pesquisa sequer citavam o meu nome. Eles perguntavam para o eleitor se a eleição fosse hoje, qual desses candidatos você escolheria, e o meu nome nunca estava na lista. E eu sei disso porque eu recebia dezenas de informações, informações de dezenas de seguidores meus dizendo ligaram para mim e o teu nome não constava lá. Detalhe sórdido, quando eu dizia em você, eles desligavam na cara. Então, eles inutilizavam as pesquisas em que o meu nome era citado espontaneamente pelo eleitor. Então, eu já sabia o que ia acontecendo. O que aconteceu mais próximo do primeiro turno, imagino eu, é que os institutos começaram a ter que se ajustar à realidade, porque sabiam que alguma coisa ia acontecer diferente do que eles mostravam. E aí eu comecei a aparecer com 5%, depois 8%, 13%, e eu já sabia pelas informações que vinham dos outros comitês de campanha, porque o meu comitê não tinha um tostão, não tem um tostão de dinheiro público, então a gente não tinha sequer dinheiro para contratar os trackings, os famosos trackings internos, mas a gente recebia informação de outros comitês de campanha, você está forte, você está com 20%, os outros estão com 22%, com 25%, você está chegando. Então, eu já sabia que tinha um empate técnico ali às vésperas do primeiro turno. Só que o que aconteceu em relação a pedidos de impugnação de candidatura, quando o meu nome não era citado e não despontava, até mais ou menos metade de... Até metade de setembro, vai, não foi nem agosto, até metade de setembro, ninguém pedia impugnação de candidatura de pesquisa nenhuma. Nas duas últimas semanas antes do primeiro turno, o candidato que acabou chegando no segundo turno comigo, que é o atual vice-prefeito, e que quer concorrer ao cargo de prefeito agora, começou a pedir impugnação de todas as pesquisas. As mesmas pesquisas que no primeiro turno constavam ele em primeiro, às vezes com alguns outros mais pertos, enfim, falavam em empate técnico entre outros nomes. No segundo turno foi uma guerra de pedidos, aí a minha própria campanha entrou com alguns pedidos de impugnação, agora a gente tem um pouco de fôlego financeiro, não dinheiro público, mas os apoiadores começaram a chegar com mais vontade, porque no primeiro turno era um sufoco para conseguir doações para a campanha, e a gente começou também com um trabalho junto à justiça eleitoral para fazer frente a essa guerra, que é não só na parte de pesquisa, mas todo o resto da campanha. E a gente não consegue impugnar pesquisa nenhuma, mas eles conseguem, é uma coisa bem estranha, para dizer o mínimo. Fala, Saly, sua pergunta. Bom, eu queria aqui, Cris, primeiro eu dar os parabéns por você ter ido para o segundo turno, e responder aqui, eu até olhei, entrei um pouquinho aqui no chat, e tenho visto nas minhas redes sociais, o pessoal brigando comigo, assim, é, você não fala nada do que o Deltan falou da crise, e não sei o que, e tá, tá, tá. Então, eu queria aqui, na sua presença, eu acho que isso aqui é para ser feito na sua presença. Lembrar ou te comentar que eu talvez tenha sido, não vou dizer que foi o primeiro, não sei se é isso, você saberá dizer, mas certamente fui um dos primeiros a botar as fichas de apoio em você, inclusive indo a Curitiba, fazer com você um evento de apoiamento, que aliás o Facuri estava lá, gravou o evento, deu um depoimento. Então, eu queria dizer isso, assim, de maneira muito clara, né, e queria que você comentasse isso, porque, de fato, né, a turma que, alguns, inclusive, estão bradando agora, Absordo, onde já se viu, o Partido Novo tá apoiando, o Deltan tá apoiando, o Centrão, mas pera um pouquinho, o PL tá coligado lá com o PSD, quem foi lá para Curitiba fazer campanha para a Cris, por acreditar, como eu digo sempre, naquilo que tem que ser defendido, foi esse que vocês estão atacando aqui, o Ricardo Salles. Então, eu queria que você contasse um pouquinho aí como é que foi essa, esse início do nosso embate aí. Então, primeiro, já dá um boa noite para a audiência, que acho que acabei não falando, a audiência aqui na hora que eu entrei no programa, e pedir que se comportem aí, por favor. O Salles, quando veio para Curitiba, foi o primeiro, sim, o Salles, foi o primeiro grande apoio de campanha, na verdade, a gente fez um evento em tese a partidário, era ali para relembrar como é que surgiu o movimento conservador no Brasil, e você depois deu, sim, entrevistas, e eu coloquei isso, inclusive, nas minhas redes sociais, eu fiz toda a campanha do primeiro turno só pelas redes sociais, não tinha um centavo de dinheiro público, não tem, e não tinha um segundo de tempo de rádio e TV, e cheguei ao segundo turno bravamente, só com a minha movimentação presencial e nas redes sociais, mas você me deu um apoio grande, sim, você estava no PL na época, depois é que você migrou para o novo, e justiça seja feita, já naquela época, a gente não tinha ainda o anúncio do PL dentro da chapa do PSD, mas já tinha o anúncio de Deltan Dallagnol apoiando o PSD aqui em Curitiba, o Centrão Fisiológico, então, não posso jamais cobrar de você, ou deixar que a audiência cobre de você uma postura, porque se tem alguém que muito claramente me defendeu desde o início, defendeu a minha candidatura, foi você, e eu sou muito grata por isso, mas tem muita gente vindo comigo agora, o Gustavo Geyer foi o que mais recentemente gravou um apoio a mim, eu já recebi logo no dia seguinte do primeiro turno, a doutor Nicolas Ferreira, deputado que tinha vindo no primeiro turno e gravado vídeo em apoio ao candidato do PSD, mas muita gente estava sendo induzida a erro, sem saber que o PSD Paraná não é, não, nenhuma exceção nacional, ele faz parte do Centrão Fisiológico, o partido é o partido, está dentro do governo Lula, não tem nem vácuo, mas o atual prefeito de Curitiba é lulista, durante muitos meses, bom, oito anos como prefeito, tem inúmeros vídeos dele bajulando Lula, bajulando PT, e não, não por acaso, os grandes nomes do PT paranaense, Gleisi Hoffman, Zeca Dirceu e o deputado Vanhoorni, rapidamente correram para apoiar Eduardo Pimentel, que é o meu adversário, eu tinha até lançado esse desafio para o eleitor, já na minha entrevista coletiva, lá no TRE, no dia que saiu o resultado do primeiro turno, eu disse, a grande pergunta que o eleitor tem que se fazer agora, diante desse resultado, quem o PT vai apoiar no segundo turno em Curitiba, porque eu já sabia que não ia ser a minha candidatura, aliás, se viessem me apoiar, eu recusaria esse apoio, porque eu faço questão de dizer que apoio sujo eu não recebo. Rodrigo Constantino, sua pergunta consta para a Cris. Boa noite, Cris, um prazer ter você aqui, e parabéns por ter furado essa bolha, eu acho que sua eleição talvez seja mais sintomática do fenômeno de outsider versus sistema podre e carcomido. Lamento muitíssimo que meu amigo, querido amigo de longa data também, Paulo Eduardo Martins, tem embarcado numa canoa furada. Acho que ele foi meio levado pela lealdade pessoal ao Ratinho, talvez pelo Bolsonaro no início, que hoje está dando a entender que prefere você, a família toda e tudo, acho que está dando um boost também na campanha. Então, é aquilo, vamos ficar com a coerência e os valores, e não com alianças partidárias. Assim como o Salles, eu fui um dos primeiros a gravar vídeo de apoio nos Condos de Ninguém, mandei para você lá atrás, e hoje, por acaso, o Bernard me pediu mais um, já gravei e já mandei. Então, vai estar sendo divulgado, em breve aí, eu não escondo que apoio, Cris, Gramell35. Mas eu quero te dar a oportunidade aqui, Cris, de rebater a essência do argumento, então, do Deltan. Ele alega que você não teria experiência em gestão, como se você não pudesse, por exemplo, montar uma equipe técnica. Como é que você rebateria esse argumento dele? Acabei de vir de uma sabatina na Uni Curitiba, que é uma universidade importante aqui de Curitiba, e obviamente que o pessoal faz perguntas em relação ao que o candidato adversário sabe sobre a minha pessoa, e infelizmente há esses apoiadores de direita que embarcaram nessa canoa furada do PSD, e agora parece que por fidelidade e lealdade a essa decisão errada lá atrás, em vez de reconhecerem que foi um erro e caírem fora, seguem e entraram na onda do... Eu devia me difamar. Como eles não podem me chamar de corrupta, eles preferem me chamar de incapaz de gerenciar uma cidade, alegando que eu não tenho experiência em gestão. Mas qual é a experiência em gestão? O que o candidato adversário tem? Cargos comissionados a vida inteira, ele não teve carreira com carteira assinada, eu tive, e depois de ter tido uma carreira segura com carteira assinada, eu ousei criar minha própria empresa de comunicação, fiz contrato com várias outras vezes, vocês acompanharam essa parte da minha carreira, então, pelo menos como gestora da minha própria carreira, eu acho que eu já dei provas de que eu tenho capacidade. Mas o principal argumento que eu tenho colocado para o eleitor, e que eu acho imbatível, o eleitor também acha, e fui aplaudida de pé lá pelos estudantes universitários, que pouco se importam se a direita ou a esquerda está concorrendo, eles querem um candidato que esteja alinhado em valores com eles, e um dos valores que o eleitor não abre mão agora nessa eleição é respeito ao dinheiro do pagador de impostos. Quando eu falo que eu fiz 291 mil votos, quase 300 mil votos, sem nunca ter me candidatado a nada da vida, sem tempo de TV, sem um tostão de dinheiro público, e que o candidato adversário fez praticamente a mesma votação, gastando 12 milhões de reais do dinheiro público, tendo a máquina do Estado do Paraná, a máquina da Prefeitura, isso aqui significa o governador do Estado, o prefeito de Curitiba, estando ele no cargo de vice-prefeito, usando toda a estrutura do funcionalismo público, estadual e município, para inflar a campanha dele, isso em eventos, e até em likes nas redes sociais, e teve praticamente a mesma votação, eu acho que o eleitor é bem deficiente para saber se eu tenho ou não capacidade de gerenciar o que quer que seja, mas eu coloquei no meu plano de governo, que eu vou fazer concurso, é concurso não, desculpe, processo seletivo para a contratação de todo o secretariado, com exceção de algumas pastas, das quais eu não abro mão à indicação por questões políticas, então eu faço questão de ter alguns secretários muito de confiança também na parte política, para não ter risco de ninguém, levemente ali com alinhamento à esquerda, estar governando a cidade, em alguma área muito técnica, mas a gente vai colocar técnicos em todas as secretarias, em todos os cargos de gestão, de diretoria, de coordenadoria, e especialmente em alguns órgãos públicos municipais, que são o coração de Curitiba, bem dizer, que fizeram Curitiba ser presas, e que por extrema politização, nos últimos anos colocaram Curitiba num marasmo de soluções urbanas, do qual o curitibano muito se ressente, e aí eles ficam quietos quando eu coloco esse argumento, coloquei no último debate, vou colocar no próximo com certeza, porque ele vai vir de novo me atacar e dizer que eu não tenho capacidade de gestão. Então, em relação específica, é com muita tristeza que eu vejo alguém com a capacidade dele, com os valores dele, embarcar numa narrativa eleitoreira dessas para tentar me desmerecer. Mas o eleitorado está comigo, inclusive o eleitorado do partido dele, os vereadores eleitos pelo partido dele já abram o canal de conversa comigo. Coronel Gerson, sua pergunta, Coronel. Eu vou colocar lenha nessa fogueira, Cris, e vou te dar uma informação no ar agora, que eu me segurei para não te ligar, para não te contar, talvez seja uma surpresa até para o Ricardo Salles também, mas eu entrevistei o senador Eduardo Girão agora à tarde no Mundial Telenotícias, e ele falou no ar para toda a audiência que ele declarou o apoio a você, a sua candidatura, apesar de ser o principal mandatário do partido novo parlamentar, nós temos obviamente o governador de Minas, mas que nessa eleição inclusive tem decepcionado muito daquilo que o partido novo, o Salles conhece bem, porque o Salles voltou para o novo agora, mas o Salles, para quem não sabe, foi meu companheiro de cursinho que a gente fazia de habilitação para poder se candidatar a deputado federal lá no partido novo. Eu, Salles, o Príncipe, até lá de Porto Alegre também, eu me lembro que tinha uma turma excelente, e o Salles na verdade retorna para o novo, mas Salles e Cris, eu quero te dizer, Cris, que obviamente aqui no Braddock Show, o Manuel já tinha me falado para te convidar para vir aqui várias vezes, a audiência conhece a minha posição, eu e o Serrão, às quintas-feiras, temos falado da sua campanha como a legítima representante do pensamento conservador, mas eu quero te dizer isso, o partido novo hoje tem o seu principal senador se colocando ostensivamente, apoiando a você, apesar do que o partido coloca lá. E ele me pediu para fazer uma ressalva que o Rodrigo também fez. Ele é grande amigo também do Paulo Martins, o Paulo Martins esteve aqui no Braddock Show desde o início, alguém que a gente tem um carinho até pelo trabalho dele, mas eu quero te dizer que o partido novo, aquele que eu ajudei lá no início a fundar, que o Ricardo Salles foi meu companheiro lá atrás, ele agora voltou, eu não voltei, viu, Salles, eu não tive coragem de voltar para o novo depois daquela fase do João Amoedo. Mas, Cris, eu quero deixar você saber que o Eduardo Girão, senador do partido novo, te apoia na candidatura lá em Curitiba. Fico feliz, agradeço demais o apoio, depois vou tentar conversar com ele, porque realmente todo o apoio agora vindo de fora fortalece a minha candidatura, já que aqui no Paraná há um constrangimento gigante em função desse blocão. Oito partidos, PSD e mais sete, que se aliaram para que não houvesse qualquer chance de alguém de fora entrar, que dirá um outsider, como eles gostam de chamar, né? Só que deu ruim, a população quer mudança, a população está muito entusiasmada com a possibilidade de ter, pela primeira vez, uma prefeita em 331 anos de história, e eu sou muito conectada com a população curitibana, porque eu sou curitibana, sou filha de curitibanos, neta de curitibanos, bisneta de curitibanos, o que é uma raridade, o meu trisavô foi o primeiro médico, cirurgião de Curitiba, meus pais foram professores a vida inteira, meu pai foi diretor do maior colégio público do estado, então são muitas gerações de curitibanos conectadas comigo ou com a história da minha família. E eu fui repórter de televisão durante 26 anos, 20 deles em Curitiba, antes de partir para o jornalismo de opinião, então eu conheço muito bem a cidade, os problemas da cidade, como a cidade cresceu, e a população está acostumada comigo a me ver ouvindo as pessoas, coisa que a atual gestão não faz, então a população se ressente de soluções urbanas, de soluções para problemas que vão se acumulando aqui em Curitiba, se ressente de não ser ouvida pelo prefeito, se ressente de ganhar um abusivo que aconteceu aqui, foi um dos piores lockdowns do país, o nosso lockdowns em Curitiba, tem dois anos, muitas empresas quebraram com o lockdown empresarial, industrial e comercial, a gente teve um pós-pandemia, tem a prefeitura multando empresas, eu já coloquei no meu plano de governo anistia aos multados da pandemia, então ainda tem muita coisa para mexer aqui no desenvolvimento econômico da cidade, e a população olhou para mim e se abraçou, e o pior, eles estão fazendo uma campanha tão suja, tão difamatória, com tanta calúnia, injuriando a minha honra, a honra da minha família, a honra da família do candidato a vice, que não tem mais nem cabimento para a população, que uma figura como Paulo Martins ou Deltan Dallagnol sequer apareçam em vídeo defendendo esse candidato, então quanto mais eles batem, pior fica, porque está aumentando o desejo de mudança na cidade e o desejo de mudança através da minha candidatura. Pois é, Cris, e falando desse desejo de mudança, você acha que a sua candidatura de alguma forma ela pode incentivar outras pessoas que também nunca pensaram em se aventurar na política por medo dessas amarras todas do sistema, porque não se veem representadas em nenhum partido, porque tem medo dessa força que tem a máquina pública, falam, poxa, não vou ter nenhum centavo, não vou mergulhar numa campanha, não tenho a menor chance contra esses gigantes que estão na política, contra esse sistema todo já montado, armado de tanto tempo, será que a sua candidatura da forma como foi, construída de uma forma independente, sem recursos, à disposição, com pouco dinheiro nas mãos, será que pode ser um incentivo para outras pessoas que você endossaria esse chamado, Cris? Você acha que é bem-vinda a entrada de pessoas que nunca se viram na política entrando nesse meio? não só bem-vinda, mas necessária, a gente precisa realmente arejar não só a política, mas a forma de campanha. Eu, claro, tenho a vantagem de já ser bastante conhecida aqui em Curitiba, de ser bastante conhecida no Brasil, por força do jornalismo de opinião que eu exerci nos últimos anos, e aí os programas que eu fiz com muitos de vocês me ajudaram também a ter essa projeção nacional, e eu tive apoio quando eu comecei a pedir PIX, e foi a base de doações de PIX que eu fiz a minha pré-campanha, pré-campanha não, desculpa, é o meu primeiro turno, eu tive muita doação e muito apoio de pessoas de fora de Curitiba e de fora do Paraná, inclusive, e é muito bonito ver isso, que as pessoas apoiam quem vem de fora propondo mudança e propondo também esses novos ares na política, porque está todo mundo muito cansado de ver política sendo feita assim, com panfletos apócrifos cheios de mentira distribuídos em terminais de ônibus por quem está na máquina pública, estão condenados pela justiça e não tiram, não param de fazer e preferem pagar multa para continuar mentindo porque sabem que assim eu perco o voto, então é um absurdo, o eleitor olha para isso e acha um absurdo e quer realmente que mais e mais gente de fora venha para tentar essa, e quem eu puder apoiar daqui para frente terá o meu apoio e inclusive com a minha expertise aqui, que eu ganho a expertise de como fazer campanha sem dinheiro e sem tempo de TV. Constantino. Cris, te perguntei sobre a questão da capacidade de gestão, você deu uma resposta boa, uma outra questão delicada que algumas pessoas podem apontar é a governabilidade, você está fazendo isso tudo com um partido pequeno, sem apoio, sem coligação grande, e aí, venceu, passou do primeiro grande desafio, furou a bolha e para governar, como é que faz, como é que está a divisão da Câmara Municipal dos Vereadores em Curitiba, dá para emplacar os projetos que você pretende na base da persuasão, da pressão popular, do acordo, como é que vai ser a governabilidade da sua gestão? Bom, eu acho que como eu tenho a população, já vou considerar que não quero considerar com o ovo fora da galinha, mas já tenho uma perspectiva de sim ser a vencedora e precisar conversar com essa, não só com a Câmara Municipal eleita no dia 6 de outubro, mas com essa Câmara atual, porque vou ter que fazer um governo de transição já, e essa Câmara atual fora uns 4 ou 5 deputados petistas ali, eles são todos, todos o Centrão Fisiológico em apoio ao atual prefeito, ao atual grupo político dele. Então, eu vou ter que negociar algumas coisas ali, porque eu já preciso ter acesso a dados da Prefeitura, licitações que estão sendo já preparadas, a coleta de lixo, por exemplo, vence em fevereiro o contrato que a Prefeitura tem, não tem como eu assumir e já ter que resolver em um mês essa questão se não tiver pronta uma licitação com parceria da Câmara de Vereadores. Mas eu digo com muita tranquilidade, o meu partido elegeu só um vereador, o meu partido elegeu muito bem, ele é o quarto mais votado, mas tem muitos vereadores eleitos pelo Novo, eleitos pelo PL, eleitos por partidos que eu ainda acredito que são majoritariamente conservadores. A Câmara de Curitiba é um estrondo, porque nós temos uma cidade aqui, só para situar, isso são resultados de pesquisas, uma cidade com pelo menos 63% da população conservadora, nós temos 38 vereadores e não tínhamos mais do que dois ou três que se diziam conservadores, então ela não tinha representatividade nenhuma nesse aspecto ideológico, eram todos vereadores extremamente alinhados com o governo do PSD e com um prefeito, o prefeito atual de Curitiba, Rafael Greca, alinhado com ele, embora não seja petista. E aí o que a gente fez? Teve uma eleição agora um pouco mais equilibrada, os curitibanos reelegeram menos da metade dos atuais vereadores, a maioria não conseguiu se reeleger, então houve uma renovação grande e entre esses que renovaram a maior parte são ou de direita ou de centro-direita, já é uma composição bastante diferente do que a anterior. É claro que nesse momento há um certo acanhamento, eles estão meio constrangidos ali porque o partido dele está nesse blocão do PSD, mas muitos não fizeram campanha para o candidato do PSD nem no primeiro turno. Faziam campanha solo, solta do candidato majoritário com vínculo com esse bloco da aliança ao candidato do centrão. E já vários deles me ligaram logo após o resultado do primeiro turno para oferecer apoio, canal de diálogo, até em eventos que eu tenho participado, alguns vereadores eleitos já aparecendo para conseguir começar a conversar comigo. Hoje a tarde eu estou de engenharia do Paraná, uma doora do Zelo PL, que foi um youtuber, um comunicador que me agrediu até durante a campanha para dizer essas coisas que eles dizem, que eu não tenho experiência, que por falta de experiência eu não consegui um partido grande, e aí eu reclamava que não tinha fundo eleitoral ou tempo de TV, mas também não me esforcei para estar em um partido maior, o que é mentira. Eu conversei por meses com todos os partidos e eles é que não me deram legenda porque já estavam alinhando esse acordão com o candidato do PSD. E esse mesmo hoje mandou recado através de interlocutores de que está totalmente aberto já para uma primeira reunião, que está fazendo campanha e que quer ajudar a compor a base do meu governo. Então, acho que o Salles conhece isso melhor do que qualquer um de nós, que o legislativo ele vai meio que se adequando ao governo eleito. Eu não tenho dúvidas que vai ter canal de assim, eu tenho da mesma forma deputados estaduais e federais me procurando, oferecendo apoio, então eu percebi, assim como acho que vocês devem ter, a eleição em Curitiba acabou ganhando uma dimensão nacional e eu acho que do apoio que vem de fora, o apoio que vem de fora também vai me ajudar a ter apoio interno aqui. Perfeito. Então, a palavra da Cristina Grêmio, candidata do PMB, Prefeitura de Curitiba. Obrigado mais uma vez, viu, Cris, pela presença aqui com a gente. Boa sorte, bom trabalho, até mais, Cris. Curitibanos, não esqueçam, no dia 27, é 35 na urna, hein? Um beijo para vocês.